Era a mim que estava lá Naqueles momentos que eu preciso Era a mim, era a mim Era a mim que estava lá Naqueles momentos de tristeza E alegria Quem na dúvida Pensa a muita amada Quem na ilusão Mota amada, Mota amada É a mim que quer fazer-o feliz Mas é a mim que vou rejeitar Vou se acostumar com o seu sofrimento A mim que sempre vou te aguentar Vivir essa maneira Sufrir essa maneira Para alguém que está amado A mim que sempre vou te aguentar Vivir essa maneira Sufrir essa maneira Para alguém que está amado Vivir essa maneira Sufrir essa maneira Para alguém que está amado Sufrir essa maneira Para alguém que está amado Ander a mim que está amado Eu me deu o meu coração Eu me deu o meu coração Eu me deu tudo e ela me refusou Oh, she broke my heart into pieces She left me in the dark I'm stranded in the middle of nowhere But I'm trying to get somewhere I'm trying to find a way into her Oh, to her heart, yeah Minca se mo kut aguenta Vivires manera Sufrires manera Par genki katam na buhu Minca se mo kut aguenta Vivires manera Sufrires manera Par genki katam na buhu Oh, oh Vivires manera Sufrires manera Minca se mo kut aguenta Vivires manera Sufrires manera Minca se mo kut aguenta Vivires manera Sufrires manera Vivires manera Sufrires manera Sufrires manera Jufrires manera Sufrуждare manera Sufrir manera quand u encara Un O que é isso?